Meus amores, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago o lançamento da nossa querida Natura que nada mais nada menos que o Body Splash, frambuesa e pimenta rosa da linha todo dia, tá? Bom, se você já gosta de tipo de vídeo, de lançamentos, novidades, promoções do mundo da perfumaria, já deixa aquela chuva de likes e não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho pra receber todas as notificações, tá bom gente? Então ele vem assim na embalagem de papelãozinho, assim ó, ele vem 200ml, tá? Vamos ver o que fala um pouco dele aqui Desperte seus sentidos com a fragrância de frambuesa e pimenta rosa Fragrância frutal que harmoniza o azedinho adocicado da frambuesa com o toque especial da pimenta rosa As notas frutais suculentas de saída se combinam com um corpo floral marcante e um fundo de notas de baunilha e madeiras quentes Essa mistura traz sensação e bem-estar Então ele está aqui colocado como frutal leve Também vou deixar abaixo aqui meu espaço digital, tá gente? Pra vocês receberem novidades, promoções e tem meu cupom de desconto que todos os itens, mesmo os lançamentos, promoções e presentes Vocês colocando meu cupom ganham mais 10% de desconto E fora que vocês conseguem comprar aí no sossego da casa de vocês, parcelam até 6 vezes no cartão de crédito sem juros E também vou deixar meu WhatsApp aqui pra vocês me adicionarem na lista de transmissão com a palavra eu quero, tá? E aí eu coloco vocês na lista que vocês recebem novidades, lançamentos, promoções, lançamentos, relançamentos da Natura, tá gente? Então bora lá colocar na lista lá, tá? Bom, gente, o frasco é a coisa mais linda, né? Do jeito que eu posso Rosa, olha só que coisa mais linda Gente, esse body splash é pra quem é formiguinha Ele é muito doce Eu borrifei aqui pra ir falando pra vocês Ele é muito doce Logo que vocês borrifam Já vem aquela enxurrada doce, sabe? Achei da fruta Muito gostoso Então ele contém pimenta rosa Ele contém framboesa Ele contém notas florais Ele contém baunilha Ele contém também notas quentes E pra falar a verdade, gente Eu não sinto a baunilha nele Mas a fruta, a framboesa, é assim, destaque Então logo de a primeira borrifada Você já sente aquele açucarado da fruta, sabe? Da framboesa Depois ele vai assentando Ele fica parecendo uma bala jujubinha Sabe aquelas balas sete belo Bala jujubinha, a de morango Aquelas de frutas vermelhas Mais ou menos esse cheiro Muito gostoso, muito agradável Ele não fica nada assim Injoativo, nada pesado Então assim, na minha pele Ele teve até uma fixação boa Ele fixou assim Umas quatro, cinco horas Depois eu fiquei sentindo ele bem Enrente a pele E projetou assim em torno de uns 30 minutos E, nossa, muito gostoso Eu queria também ter pego O hidratante também da linha Mas estava em falta Quando eu fiz o pedido, tá gente? Então eu acredito que seja a mesma fragrância E você usando com o hidratante Potencializa mais Muito, olha Ele tem cheiro de balinha Vocês que testarem Vocês vão lembrar da infância de vocês Aquela balinha sete belo Da jujubinha Aquela balinha bem Sabe Sabe o que ele me lembra também? Aquele Ai, não sei o nome Daquela bala fim Que é aquela vermelhinha assim Que ela é ardidinha Então é mais ou menos esse toque Então ele mistura essa fruta Essa fruta da framboesa Junto com a pimentinha Então ele fica assim Um leve toquezinho Assim, azedinho no fundo Então é mais ou menos No começo Por exemplo Você comeu aquela bala sete belo A jujubinha E depois lá pro final Você comeu essa bala fim Que é aquela mais Com a frutinha Meia azedinha Muito bom Muito gostoso Realmente Eu que sou uma formiguinha nata Eu amei demais Tá? Deixa aqui nos comentários Se vocês já compraram, tá? Não esqueça que ele tá Você colocando o cupom meu Ainda tem mais 10% de desconto Aproveita porque esses itens Eles são edições limitadas E logo eles saem do site, tá gente? Bom, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado muito Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, gente! Tchau, gente!